Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olá pra todo mundo que me segue no YouTube, meus seguidores. O vídeo de hoje é um papo aqui que eu vou levar com vocês, tá? Então, não é vídeo de tutorial de make, não é vídeo de comprinhas, né? Ou falando sobre moda, nada disso. O vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre vaidade, um pouco como se cuidar da maneira que você é. Então, eu vou falar sobre cabelo, eu vou falar sobre pele, eu vou falar sobre corpo e um pouco da alimentação também, né? Então, tudo envolve um só, né? Em nós mesmos. Então, assim, às vezes, seja homem ou mulher, né? Existem pessoas que ligam pra se cuidar e pessoas que não, né? Tudo começa de dentro pra fora. Primeiramente, a gente precisa estar comendo alimentos saudáveis, certo? Eu sei que às vezes é bom comer algumas besteiras, mas nem sempre. O nosso corpo, ele sempre, todos os dias, além que tem que ter sempre o controle do corpo, né? Do nosso organismo. Então, assim, o que eu tô aprendendo na minha vida nessa época de quarentena? É, dá valor aos alimentos saudáveis. Eu não era muito de comer verduras, eu não era muito de tomar suco natural, suco pra aumentar a imunidade. Agora eu tô tomando bastante, né? Então, eu tô aderindo pra minha vida, tá tomando, assim, e comendo as coisas que são boas para o meu organismo e pro meu corpo também. E vitaminas também, isso ajuda bastante o nosso corpo no dia a dia, tá? Nós temos que dar valor ao verde, né? Eu já tenho vídeo no meu canal falando sobre isso, tá? Mas nesse vídeo eu vou lembrar um pouquinho mais desse assunto, né? Então, assim, eu tô comendo bastante verdura, bastante legumes, bastante fruta, mas assim, de fruta eu prefiro suco. Então, eu prefiro tá misturando as frutas, principalmente sucos que tragam muita vitamina C pra aumentar a imunidade do corpo. Todos os dias de manhã eu estou tomando a... eu bato no liquidificador, né? Eu deixo tudo pronto antes. Então, eu bato no liquidificador couve, gengibre, um pouco de gengibre e limão. Então, procurem no YouTube o que que esse suco traz de benefício pro corpo, tá? Eu não vou ficar falando muito aqui no vídeo sobre isso, tá? Mas procurem no YouTube, por favor. Então, tomar isso em jejum, todo dia de manhã, antes de comer nada. Você vai começar a ter muitas mudanças. No começo, é meio ruim, é meio amargo, mas tem que se acostumar. Se vocês querem ter uma saúde boa, seja sendo novo até ficar velho, né? E assim, vai. Então, é melhor aderir a alimentos saudáveis. Então, isso que a gente precisa aprender, tá? A gente dá muito, é... A gente... a gente dá muito valor, né? É... Nas outras coisas, né? Então, tem muitas coisas que nós estamos ligados nas redes sociais e esquecemos de ver os nutricionistas, os médicos, falando o que que é bom pro nosso corpo, né? O que que é bom pro nosso organismo no dia a dia. Outra coisa também que eu vou falar aqui com vocês é em questão de corpo, né? Sempre bons exercícios físicos. Então, como eu não pude, né, começar a academia, né? Nesse ano ainda de 2020, eu estou fazendo exercícios físicos em casa. Então, eu já percebi que mudou bastante o meu corpo também nessa questão, tá? Então, eu estou acompanhando vídeos de... De aulas, né? É... Pra... Tá fazendo os exercícios tudo corretamente. Então, eu estou fazendo em casa mesmo. Exercícios físicos, tá? Então, seja pra magro, seja pra gordinho, seja pra quem for. É bom acompanhar, né, os vídeos dos professores, os personal trainers que dão, né, mostram em vídeo, dão aula pra poder... Pra as pessoas acompanhar pra fazer os exercícios físicos. Não custa nada você se esforçar um pouco e acompanhar as aulas. Eu sei que tem muitas pessoas que têm filho, né, mães que têm filho, que estão ocupadas, mas pensem em vocês primeiro. Vocês têm que colocar, em primeiro lugar, na vida de vocês, Deus. Em segundo lugar, vocês, tá? Eu sei que tem mulheres que se dedicam pela casa, pelo marido, mas... Pede um pouco, ou pro esposo, tá olhando um pouco a criança, né? Chama a criança pra fazer o exercício físico com você, você também vai ver como a criança também vai gostar de estar fazendo. Mas se dedique... Ou seja homem também, ou seja mulher. Se dedique a você primeiro, nessa quarentena, né? É bom a gente colocar o nosso pensamento em dia. É bom nós elevarmos o nosso pensamento primeiramente em Deus. Fazermos nossas orações. Principalmente pelas pessoas que precisam muito, né? Aqueles que estão bem de saúde. Nós precisamos ajudar as outras pessoas em oração. Porque nós temos que se apegar a Deus. E cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo também. Aqueles que se puder trabalhar em casa, né? Dá um jeito. Dá um... Uma pesquisada pra poder trabalhar em casa. Faça isso, né? E quem sabe depois comece a se acostumar a trabalhar em casa pra não ter que mais ficar enfrentando multidão, né? Enfrentando aí o dia a dia que não é fácil. Então, pra aqueles que puderem, né? Trabalhar em casa, pelo celular, né? Ou tem computador ou notebook. Então, pesquisem isso pra estar trabalhando em casa. Então, tem várias plataformas aí na internet que ajudam nessa questão. Bom, o que mais que eu posso estar falando aqui pra vocês? Higienização, né? Então, o que que eu posso estar falando, seja pra homem, seja pra mulher? Pra você ser uma pessoa mais agradável. Uma pessoa, sim, que agrade, né? Não só, primeiramente, os olhos de Deus. Mas os olhos das pessoas aqui na Terra. Eu sei que aparência não é tudo. Mas aparência também é importante pra nós. Então, sempre... Assim, agora eu vou trazendo essa questão de aparência. Sempre tá mantendo, né? Fazendo assim... Procurando produtos, né? Que tem um preço acessível pra estar cuidando do cabelo, né? Shampoos bons, máscara de tratamento boas pro cabelo. Pele também. Procurar produtos pra pele, pro rosto, né? Que sejam bons. Produtos antioxidantes. Vitamina C. Vitamina C pra pele, ela é muito boa. Então, tem produtos que tem vitamina C, hidratantes que tem vitamina C, que ajudam na hidratação da pele, tá? Ah, não só também esses produtos que você compra, mas também vocês podem achar isso nas próprias frutas. Tem vários vídeos no YouTube ou no próprio Google mesmo, quem quiser ler, de produtos, de frutas, né? Que ajudam na aparência da pele. Então, quanto mais cedo vocês começarem a cuidar da pele de vocês, mais tarde, na velhice, o corpo vai agradecer. A sua pele vai agradecer. Então, manter uma pele bonita e uma pele saudável, sempre bom. Sempre bom também procurar fazer limpeza de pele, né? Tem lugares que não são muito caros, que eles usam produtos bons pra limpeza de pele. Então, quem puder fazer uma vez por mês, é muito bom isso também. Mas dentro de casa também, usando produtos bons para o rosto, né? Pra pele. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo quais são os produtos que eu uso na minha pele, tá? Então, essas máscaras, né? Que as marcas lançam, que são máscara antioxidante, máscara de carvão ativado, máscara de limão, essas máscaras, elas adiantam sim pra pele. Vocês vão ver a diferença no dia a dia. É lógico que essas máscaras não são pra usar todos os dias. É uma vez por semana. Então, elas ajudam a mudar as células do seu rosto, tá? Então, é isso. Então, sempre tá procurando esses produtos que são bons pra pele, bons pro rosto. Não é só você ir tacando maquiagem na sua cara, né? Seja mulher, ou você tá passando só uma adstringente, ou tá só, ah, eu vou passar só água micelar. Não, isso só não adianta. Você tem que... É tudo um conjunto. Você tem que procurar. Ah, o que que eu tenho que passar primeiro? É... O que que tem... Então, tem que ter paciência pra tudo isso. Se você quer ser uma pessoa com uma pele boa, tem que ter paciência em cuidar da pele, tá? Bom, falei de pele, corpos, exercícios físicos também ajudam bastante no nosso corpo. Tá mudando o nosso corpo, o nosso dia a dia, tá bom? Roupas também, tá? Agora a questão de roupas, né? Então, é... Procurem... Sempre tá lavando as roupas direitinho, né? Vou dar uma dica pra vocês como eu lavo minhas roupas, por isso que as minhas roupas estão sempre de boa qualidade. Às vezes as pessoas perguntam se a minha roupa é nova, é roupa que eu já tenho há muito tempo, mas eu cuido das minhas roupas, tá? Eu lavo direitinho, não misturo roupa colorida, várias cores diferentes, né? Pra não acabar manchando. Então, é sempre bom, se você vai deixar de molho, nem sempre, nem todo mundo gosta de estar usando máquina de lavar, pra lavar todos os tipos de roupa. Então, às vezes, a máquina de lavar, ela detona a roupa. Se você tem uma roupa boa, igual essa blusa aqui que eu tô, né? Essa blusa aqui, é uma blusa que ela fica a... Ela é uma blusa semi-nova, porque ela... Eu lavo ela somente com sabão, né? De sabão em cores, deixo no balde, de um dia pro outro, vou lá, enxago e tá lá. A blusa não danificou nada, não é roupa que se vai em máquina, né? De lavar. Às vezes, você paga um valor numa roupa, aí você pega e estraga, às vezes, né? Por falta de atenção. Então, a maioria das minhas roupas, tudo eu conservo, porque eu sempre tô pesquisando como tá lavando as roupas direitinho, né? Agora, a roupa aqui vai ser branco com branco, né? Meia com meia, o preto com o preto, né? Então, nunca... Esse tipo de roupas, assim, que tem a estampa, né? E o tecido é escuro, né? Sempre tá deixando separado pra lavar, não misturar com outras roupas, tá bom? Calça jeans também. Se puder, não ir em máquina de lavar. O máximo possível. Ter um balde, né? Pra calça, colocar no sabão, deixar ali de molho. Depois, enxaguar, né? Tirar o sabão tudo direitinho. Nunca pode deixar sabão em pó vestido, sabão em pó em roupa, certo? E o que mais? Bom, gente, a questão da aparência é isso, né? Tá sempre... Em questão de roupas é isso. Tá sempre sabendo combinar, né? As roupas. Maquiagem também, pras mulheres aí, né? Que não sabem fazer maquiagem, que tem dúvida. Nós temos nossos tutoriais, né? Nós somos influencer digital. Nós temos nossos tutoriais aí, como se maquiar, maquiagem do dia a dia. O passo a passo da maquiagem perfeita. Eu vou trazer aqui no meu canal. A minha franja tá grande. E eu preciso cortar a minha franja. Pensa, a minha franja acho que cresce mais que o meu cabelo. Então, eu vou trazer aqui no meu canal um vídeo falando, mostrando passo a passo da maquiagem perfeita. Não vai ser maquiagem forte, tá? Que eu vou fazer. Vai ser uma maquiagem básica, mas que eu quero mostrar pra vocês o passo a passo da maquiagem perfeita. Tá bom? Bom, então é isso que eu quero trazer pra vocês, tá? Vocês pensarem Deus em primeiro lugar e em segundo lugar vocês. Porque às vezes, eu vou ser bem sincera aqui no meu canal. Às vezes as pessoas não são de bem com a vida. Isso é aquilo porque as pessoas se dedicam muito às outras pessoas. Então, você tem que se amar primeiro pra amar o próximo. Você se amando primeiro, você tá se sentindo bem. Então, você tem que se amar primeiro. Você tem que gostar de você, né? Se você não tá bem com o seu corpo, se você não tá bem com a sua aparência, né? Com o seu cabelo. Então, tem tudo aí na internet. Tem tudo aí no YouTube. Todas as melhores formas pra vocês estarem se cuidando mais, tá? Eu sou o tipo da pessoa que... Se eu pudesse, assim, transformar alguém, né? Ser a fada madrinha de alguém, acho que eu queria fazer isso, né? Mas ainda não fui... Como é que fala? Não fui vista ainda fazer isso, certo? Mas quem sabe, né? Ainda. Bom, sendo reconhecida como influenciadora digital, quem sabe, né? Eu ainda possa ser uma... Como é que fala a palavra? Ensinar, né? Assim, as pessoas a se vestir, a se maquiar, tudo isso, né? Quem sabe eu ainda posso estar trabalhando pra um ricaço, um milionário aí, né? E dando dicas, né? Pra as pessoas nesse... Nessa questão, né? Mas, enquanto isso, eu estou aqui falando pra vocês em vídeo, né? Bom, então é isso. Unhas, né? Sempre tá com as unhas limpas, com as unhas bem cortadas. Higienizadas, certo? E... E é isso, né? Então, primeiramente, a gente tem que se cuidar por dentro. A gente tem que estar bem por dentro, pra depois trazer isso, né? Pra fora, tá? Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar aqui pra vocês. Acho que de tudo isso que eu falei no assunto, ainda que... O que ajuda mais as pessoas a tá mudando os hábitos e você vendo que tá tendo uma diferença no corpo são os exercícios físicos. Os exercícios físicos ajudam, sim, a melhorar muito o nosso corpo, tá? E como eu falei pra vocês, imunidade. Sempre deixar a imunidade boa comendo os alimentos bons, certo? Então, é muito importante isso, né? Procurar as fibras alimentares, né? Procurar fibra, procurar ferro, zinco, vitamina C. Tudo nos alimentos, né? Que são bons pra isso, tá? O que mais que eu tenho pra falar aqui pra vocês? Ai, é isso, pessoal. Não tenho muito o que falar pra vocês. Eu tô aprendendo muita coisa nessa quarentena. Eu tô procurando, assim, trazer pra mim coisas pra que eu faça no meu dia a dia, né? Principalmente nas minhas orações, pra que eu esqueça desse... Um pouco, né? Disse bem que o assunto tá aí, né? Todos os dias. Não tem como a gente esquecer 24 horas. Mas, quando eu tô aqui em vídeo conversando com vocês, é uma coisa que eu gosto muito. Então, sempre... O que eu trago pra mim, eu quero levar pras outras pessoas, certo? E é isso. Se o meu vídeo serviu pra vocês de alguma coisa, então eu já peço pra vocês deixarem o like, ativarem o sininho, me ajudem nos inscritos, tá bom? Me sigam no meu Instagram, vai tá na descrição aqui embaixo, tá? É o P, de pato, Marianne Cristine. Lá sempre tem foto de make, tem foto de look, look, né? Tem foto de... também do meu cabelo. Eu sempre posto foto do meu cabelo, mas esses dias eu não estou postando sobre o meu cabelo. Ah, e outra coisa, né, que eu estou tomando todos os dias, que é o suplemento, que é o Lavitan, de A a Z, e 5 gotas de vitamina D, mas não é um perto do outro, intercalo entre café da manhã, almoço e janta, né? E o que mais? Aqui porque eu estou arrumando, tá vendo? A claridade vai mudando. Bom, o que mais? E... E é isso, eu acho que a minha... Acho que a hora que eu for fazer um exame, acho que alguma coisa alterada vai dar no meu sistema imunológico aí, porque além de eu tomar cove com gengibre e limão todos os dias de manhã, Estou tomando bastante suco, ó, suco de laranja, maçã, hortelã e também um pouco de gengibre. Fica o gosto, assim, bem amargo, mas se você quiser colocar um pouquinho de açúcar, pode colocar um pouquinho de açúcar, né, pra tirar. Só o da cove com gengibre e limão não pode ter açúcar, porque esse, a cove, o gengibre e o limão de manhã, você tomando ele em jejum, ele vai tirar do seu organismo, tudo assim, coisas ruins do seu organismo. Então ele tem que ser puro, tá? É... O que mais? Laranja... É... Cenoura... É... O que mais? Cenoura com goiaba e... Agrião também eu estou tomando, tá? E... Limão também. Acho que eu coloco... Eu também coloco limão, tá? E eu vou gravar um outro vídeo aqui, trazer pra vocês, tá? Quais são as vitaminas, né, e os sucos, né, que eu estou aderindo na minha vida, que eu estou tomando, né, sempre que eu falo essa palavra, aderindo na minha vida, que eu estou tomando todos os dias, né, pra eu me sentir bem, pra que gripe, pra que nada venha encostar no meu corpo, no meu organismo. É lógico que higienização com as mãos tem que estar fazendo, usando máscara tem que estar usando, né, os banhos nós temos que estar tomando, né, tomar cuidado com as roupas e tudo mais. Bom, pessoal, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo meu, tá bom? Como eu falei pra vocês, se inscrevam, deixem um like, ativem o sininho, me sigam no meu Instagram, é, o meu Facebook também vai estar nas informações aí, tá bom? E até o próximo vídeo, tá? Até esses dias de novo aí, com o próximo assunto, que vai ser... Vai ser de maquiagem, tá? Uma paletinha, uma paletinha nova que eu comprei, da Ruby Rose. Então eu vou trazer um vídeo de make aqui pra vocês, tá? Fiquem todos com Deus, um super beijo de Mariane Piva e tchau, tchau!